Vamos lá galera, estamos chegando, alô galera do DC Games, você que curte aí já chega dando aquele like, aquele gostei bonito aí. Cara, a gente não pode ficar de ressaca não, da eliminação na Liga dos Campeões, caímos em todos os campeonatos de Copa, mas diferentemente da temporada passada, estamos bem no campeonato, olha aí, somos líderes da competição, no saldo de gols está certo, mas a gente tem que vencer, só depende da gente, agora para ser campeão francês, eu pela primeira vez vou conquistar um campeonato de pontos corridos se isso acontecer, primeira não, né, acho que a primeira é no FIFA 16. Então é isso galera, vamos lá, e dá uma olhada também nos nossos canais parceiros para dar aquela moral, a gente está com um problema sério aqui, o Lacazette rapaz, congelou, não faz mais gol, ó, seca de gols, o Roma avança as semifinais da Champions Cup deste ano, no vídeo anterior você viu isso aí, é uma partida das quartas de final, tensa, bastante equilibrada no papel, a equipe triunfou sobre o time do Lyon por 3x0, complicou nossa vida, né, entre todos os dilemas, a maior dor de cabeça do treinador deve ser a sequência de jogos sem gols de Lacazette, que já dura 7 partidas, ele inclusive perdeu a artilharia do campeonato, que é a do João Moutinho já há um bom tempo, aliás, Lacazette não é nem mais o segundo, o Bocândio, do Lourian, assumiu ali também com 12 gols. Nossa sequência para essa reta final, que se Deus quiser a gente vai conquistar o título, é essa aqui, Nantes, com o time meio destroçado depois desse jogo contra o Roma, o Super Clássico contra o Mônaco, que também está brigando pelo campeonato, Nice-Saint-Etienne-Toulouse, a gente tem uma sequência bem difícil aí no campeonato francês. Mais uma vez, dá uma ajuda aí no canal, dá um gostei aí, para dar aquela moralzinha. Vamos lá, vamos encarar o Nantes precisando vencer, não sei o time que vou botar em campo, porque o time está destroçado depois da eliminatória, da eliminação, né, para o Roma, que foi doída, mas fazer o quê? Não dá para ganhar todo ano, a gente é o atual campeão da Liga dos Campeões, mas vai perder esse título porque a gente ficou fora das semifinais. Vamos lá, Nantes. Não tem tempo de lamentar nada, já tem que vencer esse jogo contra o Nantes aí, estádio de Elas Artes, o Nantes que luta contra o rebaixamento e a gente luta pelo título, a gente é o líder do campeonato, então vamos embora, esquecer, esquecer o negócio de Liga dos Campeões, e vamos para dentro do Nantes conquistar esse francesão aí, ó. O time está bastante modificado, jogadores cansados, já lê pela direita, botei o Tonissot para jogar, o Rosê no Nazar ao lado do Tite, o ataque Lacazette-Fekir. Vamos lá, para dentro deles. Laca, ai, caraca, bicho. Opa, penalti. E agora, meu, bate Lacazette. E agora, rapaz, Lacazette perdeu todos os últimos pênaltis. A vontade para fazer, porque, além de fazer um a zero nesse jogo, tira a cerca de gols. Bora, Lacazette. Lacamito! Não? Vai! Ah, que isso, cara, eu vi o gol, cara. Bom, galera, é, eu botei os melhores momentos, inclusive, aí, de zero a zero, a bola não quis entrar. Não tive culpa nenhuma, Lacazette perdeu o pênalti. O melhor ataque da competição simplesmente parou, e a situação no campeonato pode estar delicada agora. A gente pega o Mônaco agora. Vamos lá, torcer aí para o PSG ter tropeçado também. Bem difícil a situação. Bom, galera, o Paris Saint-Germain venceu o Toulouse. Venceu o Toulouse por 2 a 0 e reassume a liderança, né, do campeonato. A única coisa boa foi o tropeço do Mônaco, perdeu o 2 a 1 para o Cannes, ou seja, a gente fica na vice-liderança do campeonato. E agora enfrenta o Mônaco fora de casa, o Mônaco que venceu o Paris Saint-Germain jogando em casa. Então, uma verdadeira decisão de campeonato agora. Quem o PSG pega? Vamos ver ali. O PSG pega o Lille. Não. Cadê, rapaz? O Paris Saint-Germain pega fora de casa o Bastiat. A classificação do campeonato não anima. 67 pontos tem o PSG. 65 o Lyon, 62 o Mônaco e é o nosso próximo jogo. A adversidade do PSG é o Bastiat, 15º, que não está mais brigando por nada, né, não está contra o rebaixamento, não briga por campeonato nenhum. Eu acho que o PSG vence e chega a 70 pontos. Eu tenho que vencer para seguir ali com 68 e a 2 pontos do líder e despachar também o Mônaco. Vamos lá. Lacazette em uma fase terrível. Vamos lá para essa final de campeonato contra a equipe do Mônaco na casa dos caras. Os caras lutando ainda pelo campeonato. Vamos lá. Time completasso, time titular absoluto. Não tem desculpa para esse jogo contra o Mônaco. O Mônaco vai sair para o jogo também, vai criar espaço. Oito gols, oito jogos já sem marcar gols o Lacazette. Coleção em cima das costas do cara. Falcão Garcia. Perigoso, João Moutinho, que é um dos artilheiros do campeonato, o Lalã. Que bom, por isso está brigando pelo título. Todo mundo pode atacar. Fabinho, já não está mais sozinha, só nessa bola. Bateu, bebê, bora. É, galera, a vaca tendo para o Brede também no campeonato francês, hein? O gol inesperado, Caio, só saiu nada. E o time que a gente atidava também, mas o gol pode dar um controle. Falcão Garcia. E você quer ver o gol do outro quadro? Está aí, ó. E agora, o gol do outro lado. Rafael Elson. E aí, Valbuena. Boa, garoto. Rapaz, que dificuldade de fazer um gol, cara. Terminou, galera. Eu acho que já era, né? O negócio de título foi para o saco. É, o empate normal com o Mona, com 1 a 1. Mas a história do campeonato começa a ficar ruim para a gente. Vamos lá ver a classificação, ver o que aconteceu com o Paris Saint-Germain. Bora. Galera, a seguinte, o milagre aconteceu. A gente volta a ter reais chances de título. Restando três jogos, o Paris Saint-Germain conseguiu perder para o Baxiá por 2 a 0. Foi apenas para 67 pontos. E a gente tem ali 66. O Mônaco também tem chance matemática, mas eu acho bem difícil de chegar. E a gente está vivo. Agora, motivado aí, porque a sequência dá uma melhorada agora. A gente pegou o Mônaco, que é time que briga também pelo título. Agora a gente pega o Nice, depois Saint-Étienne e o Toulouse. Então a gente continua vivo. Vou barrar o Lacazette, vou começar no banco, deixar ele dar uma respirada. Para quem sabe entrar no segundo tempo, fazer o gol. Ele tem que tirar essa carga aí de oito jogos sem marcar, ou nove jogos sem marcar. Vamos lá, pegar o Nice e tentar essa vitória aí. O time tem que reencontrar a vitória, que já não vence há bastante tempo. Vamos lá, galera. A sorte está nos ajudando. O PSG tropeçou contra um time fraco no campeonato. E a gente tem uma nova esperança. Comecei com o Lacazette, ele vai começar no banco de reservas. Está passando por uma péssima fase. Vai começar no banco de reservas. Fekir vai jogar no ataque ao lado do Benzema. Tá aí, o campeonato emocionante. Um pontinho apenas separa o líder do vice-líder. Restando três jogos para o final. Agora, uma derrota agora, uma vitória do PSG. Praticamente sacramento o título para o Paris Saint-Germain. Vamos lá, Fekir. Contigo. E aí, Fekir. Bom galera, tornou de vez o caldo Agora não tem nem mais como juntar os cacos Derrota para a equipe do Nice 1x0 E o título foi para o Beleleu Vamos ver como é que ficou a classificação Provavelmente Paris Saint-Germain venceu E com isso não tem mais chance de ser campeão Infelizmente, temporada abaixo do esperado do Lyon Bom, está aí a classificação Paris Saint-Germain 70 pontos A gente parou ali no 66 E agora o Mônaco inclusive está na frente Na campanha idêntica do Mônaco 57 gols pró, 30 sofrido Só o de gols está na ordem alfabética Ali o Mônaco na frente E o problema é que o Rennes está chegando E até a vaga na Liga dos Campeões Fica ameaçada Restando dois jogos apenas para terminar Para terminar o ano Que é contra o Saint-Etienne E contra o Toulouse Eu só chego a... Eu só chego agora a 69, 72 pontos Ou seja, uma vitória na próxima rodada Já dá o título ao Paris Saint-Germain Infelizmente a gente nadou, nadou e morreu na praia Nas duas competições Vamos lá, vamos para esses dois jogos que restam E a análise da temporada vem em outro vídeo Impressionante aí Pena, uma pena, hein? Vamos lá, galera, para esse jogo contra o Saint-Etienne Tentando arrumar a motivação Do onde não tem, né? Um time que briga pelo título Chegar a três jogos do final Passar a lutar por vaga em Liga Europeia Porque o Lyon veio para brigar pelo título Agora o que pesou mesmo foi o início da carreira O início da campanha Foi horrível Ainda temos chances matemáticas Mas só matemáticas O Paris Saint-Germain pega o Mets Que luta contra o rebaixamento Quem sabe, né? Vai que Mas a gente tem que fazer a nossa parte Que é vencer o Saint-Etienne E torcer para o resto acontecer Quem sabe o Lacazette deslanchando nesse jogo Bora Ah, golaço, Lacamito Sai para lá, rapaz Sai para lá, seca de gols Quem sabe a sorte virando Boa, Lacazette Paulada na gaveta Laca Está se soltando Lacamito O negócio é o seguinte No intervalo Dava 1x1 Mets e Paris Saint-Germain Ó Ó a coisa mudando de figura aí Que bola do Vuiambá, hein? Nossa Muito bem, galera Vencemos o jogo Voltamos a vencer Lacazette voltou a marcar Se o Paris Saint-Germain Se o Paris Saint-Germain Não venceu A gente vai para a última rodada com chances Vamos lá Vamos saber Galera, olha isso Olha isso O Paris Saint-Germain Perdeu para o Mets por 2x1 E olha a situação do campeonato para a última rodada Paris Saint-Germain 70 pontos Mônaco 69 Lyon 69 Lyon 69 E a campanha praticamente iguais Saldo de gols todos com 28 Não poderia ser um cenário melhor Para mim eu já estava fora Agora a gente vai ter que ficar de olho, cara Vai ter que ficar de olho nesses jogos aí Vamos ver quem pega aqui Cara, o campeonato ressurge das cinzas A chance do Lyon ser campeão Que isso Os 3 times com 59 gols Os 3 times com 31 gols sofridos Os 3 times com 28 de saldo E o Paris Saint-Germain Se empatar pode ficar fora Pode perder A gente já praticamente segura A vaga segura nada Contra o Rennes Vamos lá ver Não tem vaga nenhuma garantida não Vamos ver quem pega quem Olha o Lacazette volta ali A ser o artilheiro 14 gols Vai marcar agora o gol do título 14 gols Aqui ó Tá aqui a notícia dizendo Que o Lacazette encerra seca de gols O Lyon foi demais para o Saint-Etienne Pediu que o adversário saísse com os 3 pontos Para os managers Os resultados 2x1 Refletiu bem o que aconteceu Depois de 11 jogos 11 jogos sem balançar a rede Sequência ruim do Lacazette Finalmente ele chegou ao fim Cara, foi isso que pesou no campeonato Se o Lacazette tivesse feito Direitinho as coisas A gente ia ter mais pontos Torcida do Lyon Comerou bastante a classificação Para a Champions Cup Então a gente já tem a vaga segurada Não sei porquê Porque o Rennes tem 67 Não tem disso não Mas de qualquer maneira Está garantindo já a vaga Na Liga dos Campeões Vamos para a última rodada Com Paris Saint-Germain Monaco e Lyon Brigando pelo título Cara, matematicamente Até o Rennes tem Porque vai que o Rennes vença Vai a 70 Todo mundo perca O Rennes vai para O Rennes vai para 20 Ganha de 3 a 0 Vai para 29 de saldo O Rennes tem 58 gols também 32 gols sofridos Cara, o campeonato Está até o quarto colocado Tem chance na última rodada Que campeonato Na briga pelo rebaixamento Já caíram Kahn e Troiá Não tem mais chance Nada de acontecer aí Galera, vamos lá Ver quem pega quem Vamos ver quem pega quem O campeonato ficou interessante Vamos lá Paris Saint-Germain e Rennes Ah, por isso que eu já tenho Minha vaga assegurada Porque daí Um vai cair Enfim Paris Saint-Germain e Rennes Jogo difícil O Rennes brigando pelo título Saint-Etienne e Monaco Monaco pega o Saint-Etienne Fora de casa E eu pego o Toulouse Fora de casa Bora galera Vamos ver o que acontece Nessa última rodada aí Galera, escolhi jogar de vermelho Que foi o uniforme Que me deu o título Da Liga dos Campeões Da temporada passada Rapaz, eu nem acredito Que eu cheguei com chance Nessa última rodada E com chances boas De ser campeão Porque o Rennes Joga com Paris Saint-Germain Precisando da vitória Para ser campeão também A loucura Essa última rodada Do campeonato francês Olha isso E ficar de olho também No Monaco, né? Tem que vencer o Monaco Se o Monaco vencer A gente tem que vencer Com um gol a mais Alguma coisa assim Porque o Monaco é campeão Quatro equipes Com chance de título Na última rodada Demais essa temporada Do campeonato francês Tomar cuidado com esse Brightweight aí Que é bom jogador demais Bora Bom, galera Terminou o primeiro tempo Cadê, cadê, cadê Paris Saint-Germain 0x0 com o Rennes E o Monaco Cadê o Monaco, papai? Tá perdendo Pro Santo Etienne 1x0 Nesse momento Paris Saint-Germain Continua sendo campeão Mas se eu fizer um golzinho Eu levo Rapaz Por enquanto Por enquanto A PSG Por enquanto A PSG Aí já era Aí já era Aí já era Ibrahimovic Vamos fazer o nosso Aqui Também não adianta Ficar Olha Acabou Galera Eu não vou me perdoar Se o Paris Saint-Germain Não venceu o Rennes Tomara que tenha vencido Vai tirar o peso Desse empate 0x0 Inacreditável Teve a senso do título Lamentável Triste Triste Valeu Lacazette Tentou Bora Terminou aí a temporada É galera Foi aquilo mesmo Paris Saint-Germain Venceu o Mets Por um O Rennes Por um a zero E é o campeão Bicampeão Eu não consegui vencer O Santo Etienne Mesmo se tivesse vencido Santo Etienne Não O Toulouse Mesmo se tivesse vencido Eu não conseguiria nada Porque o PSG ganhou Termina o campeonato Termina a temporada Na terceira posição 70 pontos Valeu pelo finalzinho Emocionante Agora como o campeonato Estava equilibrado O Rennes Chegou na última rodada Brigando pelo título Se tivesse vencido O Paris Saint-Germain Seria o campeão Tivesse vencido Por dois gols Eu acho Seria o campeão Não vai nem Para a Liga Europa Caiu para a sexta posição Porque o Lorient Venceu E o Marsella Venceu Rebaixados Can e Troas Rebaixados Para a segunda divisão Vamos ver se a série B Já resolveu Quem sobe Também resolveu Sobem Sochô E Angê São os times Que vão subir Também foi apertado Ali a segunda divisão O que certo Mesmo número de pontos Do Angê 71 pontos Sochô campeão O Lan O Lan Ali atrás Com 67 Nancy Com 66 Também foi bem Equilibrada A segunda divisão Bom galera A gente Cerra o vídeo Por aqui Lembrando que O próximo vídeo Um balanço Da temporada E a escolha Do novo time Se é que eu vou Continuar no Lyon Vocês vão votar Se eu continuo no Lyon Se eu troco de time E tudo mais No próximo vídeo Balanço geral Nesse mesmo dia No mesmo dia Que sair esse vídeo Vai sair o outro Um pouquinho mais tarde Pra dar tempo Da galera acompanhar O balanço Do campeonato francês Da temporada Que a gente nadou Nadou e morreu na praia Ganhamos só campeonatinho Lá no início Aquele campeonatinho De mequetrefe lá Valeu galera Até o próximo Dá um like aí